Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o André Moraes, analista de investimentos. Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto extremamente polêmico, mas que há muito tempo eu preciso fazer um vídeo falando sobre ele. O que eu tenho é muito antigo de, sei lá, quase mais de 10 anos atrás, que é exatamente sobre preço médio. Já peço de antemão que se gostar do vídeo, deixe o seu like, se você não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para assinar, para receber as notificações. A cada novo vídeo você vai ficar sabendo, eu sempre falo sobre investimento e quase sempre sobre investimento em renda variável, perfeito? Bom, o preço médio é exatamente quando você tem um lote de determinado ativo, então tem lá 100 ações de Petrobras, 2 contratos do índice, e de repente você acaba comprando ou, no caso de você estar numa venda, vendendo mais um pouco de contrato ou de ações para mudar o preço médio de determinado ativo. Isso pode ser algo, se bem usado, muito interessante e pode ser algo muito perigoso, principalmente no day trade. Vocês sabem que eu não faço vídeo, muito vídeo, falando sobre operações day trade. Tem muita gente que entende do assunto até muito mais do que eu, que vive isso de uma forma muito mais próxima e faz muito vídeo falando sobre day trade. Mas cada vez mais chegam até a mim pessoas que, fazendo o preço médio, perderam num dia o que ganharam, às vezes, em meses, até anos. E o que é pior, às vezes o cara perde todo o capital que juntou a venda inteira porque errou uma operação. Uma operação foi o suficiente para dilapidar esse capital. E, geralmente, é exatamente fazendo o que a gente chama de preço médio. Deixa eu colocar num gráfico aqui para tentar explicar para vocês o que é esse negócio de preço médio. É mais ou menos isso aqui, pessoal. Imagina que o mercado abra nesse patamar, começa a subir e o cara vende. E aí, o preço começa a subir um pouco mais, ao invés dele estopar a operação, ele vende um pouco mais. E aí, poxa vida, o preço continua a subir e ele, ao invés de estopar a operação, ele faz o quê? Ele vende um pouco mais. Em algum momento, o preço corrige. Às vezes, metade do que ele tinha subido e, dependendo do tamanho de mão que ele vai utilizando, o cara consegue, na maioria das vezes, sair aqui com bom lucro. Ou com um zero a zero, ou com um lucro pequeno. O problema é que, algumas vezes, o mercado continua a subir e nunca volta. Veja bem, eu estou gravando esse vídeo no dia 8h35 da manhã do dia 12 de novembro de 2020. Então, o último pregão foi o pregão do dia 11 de novembro. Este é o pregão, então, do dia 10. Nesse dia, por exemplo, a Petrobras já abriu com um gap de 1,33%. Este foi o primeiro candle do dia, esse aqui é um gráfico de 5 minutos. E este foi o último candle do dia. A Petrobras subiu 7%. Então, esse é o dia que vai fazer o cara perder. Que ele vende no rompimento porque ele acha que não se sustenta, depois ele vende na primeira correção, depois ele vende na segunda, na terceira, e vai vendendo até acabar o dia. E, dependendo do aumento de quantidade de papel que esse cara vai fazendo, pode ser que, aqui no final do dia, ele tenha perdido o lucro de um mês inteiro, de um ano inteiro, de uma vida inteira. Olha só. Eu trouxe um exemplo aqui no PowerPoint, só para mostrar para vocês um pouco da minha preocupação quando estou fazendo uma estratégia. Quando estou fazendo uma estratégia, eu preciso pensar em sobrevivência em vários cenários. Então, quando a gente coloca uma curva de desvio padrão, e posso até arbitrar esses valores, eu encontro que, poxa vida, na grande maioria dos pregões, a Petrobras varia até 2%. Eu acho que é bem provável que essa estratégia do preço médio funcione aqui. Por quê? Porque aí o mercado vai lá, sobe um pouco, e aí recua. Aí mesmo o cara que vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, quando o preço chega aqui, ele acaba saindo no 0x0, ou ganhando um bom retorno, se ele aumentou a mão cada vez que o preço subir, enfim. Bom, quando a Petrobras varia mais do que 2%, é que as coisas começam a ficar complicadas. Porque, às vezes, o preço não volta. E o que é pior, nos 5 pregões em cada 100, que a Petrobras varia mais do que 5%, ou que o índice varia mais do que 2%, 3%, ou que o dólar varia mais do que 2%, 3%, e o preço não volta, é o dia que esse cara provavelmente vai ter o grande prejuízo. Ou seja, o mercado faz isso e você está vendido, ou faz isso e você está comprado. Essas 5 vezes em 100, provavelmente vai levar o teu lucro, que você vai conseguir em 70% dos pregões, e cobrar juros, tá? Isso acaba, no meu entendimento, sendo um grande erro. Ou seja, se você não tem stop, principalmente, se você não limita a tua perda, o que vai acontecer? Você vai estar errado muito pouco, mas quando você estiver errado, você vai perder, enfim, tudo que você ganhou e provavelmente um pouco mais. Como eu disse, algumas pessoas até perdendo capital que juntou a vida inteira. Então, na construção do Trade System, eu entendo que algumas coisas são importantes. Primeiro, o trader precisa entender que a qualidade que ele mais precisa desenvolver aqui é a humildade. Porque o trader, ele nunca tem razão. Quem tem razão é o mercado. Então, você precisa, em algum momento, admitir que errou. Senão, você vai ser o lojista que a loja está dando prejuízo, em vez dele fechar a loja, ele abre outra do lado. Imagina, você abriu uma loja para vender algum tipo de produto. Aí, a loja dá prejuízo todo mês. Todo mês, todo mês, todo mês. O que você faz? Você compra o ponto do lado e abre outra loja ou você fecha a loja? O cara que está fazendo preço médio e sem stop, a cada novo prejuízo, ele compra o ponto do lado e aumenta o tamanho da loja. Isso não faz sentido no comércio e não pode fazer sentido para quem é trader. Agora, o preço médio utilizado a favor da tua operação é diferente. Se você compra Petrobras e ela sobe 1%, você, de repente, pode aumentar o lote. Por quê? Porque a tua loja está dando lucro. Imagina o seguinte, você abriu uma loja, ela está dando lucro. De repente, o ponto do lado está à venda. Poxa, eu vou comprar o ponto do lado porque se está dando lucro, se eu tiver uma loja maior, o meu lucro pode ser maior. Entendeu a diferença? Então, isso é uma coisa que pode ser usada a favor da tua operação e não contra. Mas mesmo os que gostam de tentar com pouco capital alguma coisa, o preço médio, tem uma coisa que, se você não usar, você tem muito pouca chance de ter retorno positivo no longo prazo, que é o stop. Você precisa desenvolver essa qualidade, ser humilde para entender que tem dia que você está errado e o mercado está certo e acabou. E quando você está certo é porque você seguiu o mercado. Então, em algum momento, certo? Você tem que admitir que errou e estopar a tua operação. Por isso, é muito importante que se você quer, principalmente, ficar focado em operações day trade, que você tenha um negócio chamado limite de perda. E, gente, mais uma vez, eu vou falar esse nome mais alto. Limite de perda. Cara, um dia ruim não pode te quebrar. Se acontece isso, está tudo errado. Uma operação ruim não pode te quebrar. Uma operação ruim não pode te fazer devolver o lucro de uma semana inteira ou de uma vida inteira. então você precisa ter um limite de perda diária. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se você não tiver, em algum dia você vai ter o que o pessoal chama de dia de fúria e devolver para o mercado, sei lá, o ganho, às vezes, de uma vida inteira. Então, pessoal, qual a perda máxima que você pode ter para que na hora que você vai encostar a cabeça no travesseiro você não ficar pensando nela? Ou seja, o que você vai perder no dia e que está tudo bem? Amanhã eu recupero. Sei lá, eu não sei o valor para você. Pode ser 300 reais, pode ser 30 reais, pode ser 3 mil reais. Isso depende muito da tua experiência e do tamanho do capital. Mas defina isso, por favor. No dia ruim, perde isso, desliga o computador e vai fazer qualquer coisa. Admite que nesse dia quem está certo é o mercado, que você hoje não sabe nada e que é melhor você parar senão você vai criar um buraco do tamanho do, sei lá, do tamanho do seu capital, às vezes. e, enfim, isso, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Então, veja só, toma cuidado com o preço médio, ele funciona a favor das suas operações, contra, não tem uma expectativa positiva, tá? E, principalmente, nas operações day trade, tenha um limite diário de perda aceitável no dia, para que se você bate nesse ponto, você caia fora do mercado e nunca vai deixar, se você fizer isso, um dia ruim se transformar no motivo de você sair do mercado, tá? Eu sei que é mais simples falar do que executar isso no dia a dia, mas quem quer fazer day trade tem que pensar como um profissional, né? Você não pode ser um aventureiro, principalmente se você está lidando com dinheiro, com expectativa, com sonho, né? Então, esses são dois pontos importantes e, principalmente, o limite de perda diário é algo que você não só tem que ter, mas tem que executar. Bateu naquele ponto, cai fora do mercado, fecha o home broker e vai fazer outra coisa, tá? No fundo do fundo, esse é um dos grandes motivos que vai deixar você permanecer no mercado, te deixar vivo no mercado, para que você, depois de um longo processo de aprendizado, possa ter a chance de fazer parte de um seleto grupo dos que ganham dinheiro no mercado, que é difícil ganhar dinheiro, assim como em qualquer outra profissão, né? Então, ganhar dinheiro com day trade não é fácil, como não é fácil ganhar dinheiro com nada, né? Não vai ser em três meses, provavelmente não vai ser em um ano, mas, principalmente, né? Cuidando desse limite diário e cuidando, principalmente, tomando cuidado de não fazer preço médio, como a gente explicou aqui, as chances, né? Melhoram bastante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse é um vídeo muito pedido, né? A gente tem um grupo de Telegram, onde eu pedi lá para o pessoal passar as principais dúvidas sobre preço médio, muita gente pergunta, eu espero que vocês tenham gostado, se gostarem, clique no like, se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo vídeo. Um abraço!